Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Peço a sua licença para me apresentar. Meu nome é Magno Rodrigues Faria, nascido e criado no bairro de Guanazas e formado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo em Pedagogia, no ano de 2009, finalzinho de 2009. Faz tempo, né? Você já tinha nascido que estava me escutando? É, estamos entrando nessa fase da vida, senhoras e senhores, dureza. Mas é isso, dizem que é experiência, vamos continuar falando sobre ela. Me deram a responsabilidade de contar sobre as minhas experiências depois de formado, com ênfase em uma das ações que eu desenvolvo, a qual tenho muito carinho, que é na arte de narrar histórias. Sou contador de histórias também. Mas antes de contar como é ser contador de histórias, o que a Faculdade de Educação tem a ver com isso, eu achei importante aqui na construção dessa fala para vocês, falar como é que eu cheguei na Faculdade de Educação. E o grande motivador para fazer pedagogia foi a raiva. São muitos motivos para chegar na pedagogia, mas o meu foi raiva. Raiva. Raiva do quê? Do mundo, ué. Me atingiu individualmente no ponto que eu tive que prestar quatro vezes a FUVEST. Eu, um bom aluno de escola pública, veja só, né? Sendo que na primeira vez que eu passei na segunda fase, eu não sabia que a prova era dissertativa. Olha isso, eu achava um absurdo isso. E achava um absurdo, ninguém ao meu redor ali no bairro de Goianás, ter passado na Universidade de São Paulo. Aí eu comecei a pensar que o problema não era da ordem individual. Isso é uma coisa que o mundo, depois você vai percebendo, conforme os estudos, as leituras, os debates, que a sociedade coloca na gente alguns problemas que são de ordem geral, como se fosse de ordem do indivíduo. A gente carrega um negócio chamado culpa, que nem acredito mais nessa palavra, mas a gente carrega essa culpa de a gente não ter sido capaz, de que a gente não fez o nosso, que a gente devia. Não se esforçou tanto esses devaneios que vão criando na nossa cabeça, quando o problema não é de ordem individual. E ter percebido isso, né? Na hora que eu escolhi pedagogia foi fundamental, né? Porque ao saber que não era de ordem individual, eu tinha que fazer alguma coisa para a ordem coletiva. Então, fazer pedagogia foi uma possibilidade ali que despertou. E fui com raiva, né? E quando eu cheguei com raiva, eu fui bem recebido. A faculdade de educação tem uma tradição, pelo menos até uns 3, 4 anos depois que eu me formei, uma boa tradição de bem receber pessoas. Eu fui bem recebido também, de acordo com as minhas percepções de memória da época. E tinha um kit do calouro, né? O kit de quem estava ingressando. E nesse kit tinha canecas, luspe recicla, canetas, caderninhos, blocos, bótons, broches, adesivos, né? Do centro acadêmico. E tinha uma camiseta, né? O centro acadêmico, que é o Grêmio, né? Para quem não conhece, da faculdade. Então, centro acadêmico, o CA, ele produz esse kit, né? E eles produziram uma camiseta. Uma camiseta. E a camiseta é sempre um debate. Eu escolhi qualquer camiseta e eles, que eu não sabia que tinha esse debate ainda, mas eles escolheram, que tinha uma frase da Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, uma grande filósofa alemã, que acredito que quem escolheu estava estudando na época. E a frase estava escrita assim, vamos ver se eu não erro. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo suficiente para assumirmos responsabilidade por ele. Eu fui com ódio, eu fui com raiva, e a frase está falando de amor, o que está acontecendo aqui, tudo muito confusão. Depois de um tempo veio o Paulo Freire, que conseguiu juntar aí os problemas, os conflitos que estavam na minha cabeça. Ele diz que a gente tem raiva, é importante a gente ter raiva. Porque se a gente tem raiva, é porque a gente ama. Não são antagônicos, são fronteiriços, a raiva e o amor. Eu tenho raiva desse mundo porque eu amo esse mundo, amo as pessoas, eu tenho raiva das desigualdades que ele produz. E tudo isso são coisas que você vai discutindo na faculdade de educação, porque a faculdade de educação, ela versa sobre a vida. E o que isso tem a ver com contação de histórias? Tudo, tudo, memória, vida, compreensão da criança, do adolescente, do ser humano, da sociedade, tudo isso é fundamental na hora de escolher uma história, por exemplo. Antes de eu falar o era uma vez, me apresentar para um vídeo, ou me apresentar para uma plateia com 50 pessoas, com 200, com 5 pessoas, tudo isso, tudo isso, todas essas excepções, a faculdade de educação, ela é potente, ela provém recursos para que antes do era uma vez, eu pense que história eu vou escolher, para quem eu vou contar a história, como é que eu conto a história, as palavras que eu escolho. Tudo isso é fundamento. A vivência na sala de aula, qual que ainda presencio, a interlocução direta, a praxis, a prática, a teoria, tudo isso, tudo isso é imbuído de conteúdo, conceito que a faculdade de educação foi fundamental. A arte de narrar histórias tem a questão de estética, tem a questão cênica, mas, sobretudo, tem a questão de fundamento. Que histórias não podemos deixar de ser contadas no mundo que a gente vive hoje, no país que a gente vive hoje? Por que eu escolho tal história e não escolho outra? O que que rege meus pensamentos? Tudo isso é estudo, tudo isso é conteúdo, tudo isso é troca. E a faculdade de educação, curso de pedagogia, ele é riquíssimo para que você possa desenvolver esta função. Espero ter contribuído. Boa escolha. Não precisa ter pressa não, viu? Não precisa ter pressa não, 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 não precisa ter pressa não. Obrigado.